Vamos lá. 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 Por isso, eu tenho que ser um ativo, como uma máquina, ou uma máquina, como um ativo da roda, ou uma coisa de motivação de motivação, que seja possível. Isso é difícil de você fazer o pessoal. Bom tipo de equipe de tecnologia não é pra quando esse negócio dele. Velho de um alimento que tem exigente de sua vida, mais quando quando estámando de vocês terem mundo, provavelmente o pessoal da sua vida. Agora é incrível Eu estou fazendo o momento Eu estou fazendo o momento Agora é muito alto Número 3 Estou fazendo o momento Então Número 3 Número 3 Agora é 32.5 Então Então Agora é muito alto E até a colada 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 Aqui Para a 10,000,000 kg Gosto de 1,000,000 kg Então, se você for usar o problema, se você fornecer o problema, se você fornecer o problema, se você fornecer o problema. E aí Eu sei... E então... E aí Tal dicas em casse no Então, a gente tem que fazer isso, então, não tem que fazer isso, então, não tem que fazer isso. 1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Daíぶ メインの方も 終了に近づいてきました あと1回くらいやれば メインセット ポジティブは終わりです このね 雑誌の 乗せ替え 入れ替えが ちょっとめんどくさいですけど よし 次ラストは40でやります よし 40キロか かなり狭い 幅ですけどね ダメだったんでネガティブを入れます こんな感じで 閉じれる幅 広い幅からやっていき ちょっとずつ幅を狭めて 重量も上げて また閉じれなくなったら 幅を狭める これを繰り返して 今はやってみます まあこれで どこまでちょっと伸びるか 分からないですけど まあポジティブでこう やってる分には もうこの幅さえしっかり 矯正してあげれば 怪我することないんで まあ ネガティブですね 一番注意は 開いていく そこだけはしっかり サポート この雑誌使って 引き伸ばされないように 気をつけてやってください 今日は以上になります ご視聴ありがとうございました